Então, sou Letícia Canaveira, 38 anos, moro no município de Barreirinhas, Maranhão, atuo no meu município como professora da Rede Municipal de Ensino, sou voluntária da Vagalume. A gente tem percebido que muitas empresas têm chegado no nosso estado, comprando áreas rurais para produção de soja, de eucalipto, e muitas das vezes os moradores, por estarem fragilizados, não ter uma forte organização comunitária, acabam sendo vítima dessa especulação imobiliária rural. E isso acaba aqui trazendo muito sofrimento para a família, porque eles vivem plantando, criando, pescando. Quando eles vêm dessa área, eles vão para áreas onde eles não têm como se manter. Eles estavam acostumados a um ritmo de vida e têm que passar por um processo de adaptação. Então, deixam as suas áreas rurais e vão para a periferia de Barreirinhas, onde tem o lixão, temos três comunidades em torno do lixão do município, e vivem em condições subhumanas, sujeitos a doenças, sujeitos a preconceito, e acabam aqui perdendo a sua dignidade. Legenda Adriana Zanotto